Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Porque nós temos capacidade para dizer onde é que está o grande problema. Além do Espírito de profecia e da Bíblia, nós estudamos a ciência natural e sabemos onde é que está o problema. O problema está na alimentação errada que as pessoas fazem. Na falta de exercício, na falta de sono, na falta de beber água, na falta de repouso, na falta de receber sol, na falta de estar com Deus. Hoje vou falar de marisco. É bem disto. O marisco é um alimento altamente cancerígeno, venenoso e desaconselhado por Deus. Mas, cientificamente, vou dizer o que é que é o marisco. Nenhum alimento tem sido tão exaltado pelos seus consumidores como o marisco. Todavia, nenhum outro costuma estar tão contaminado por bactérias, vírus e toxinas. E, infelizmente, para os seus apreciadores, torna-se tecnicamente difícil e, às vezes, impossível de detectar a contaminação do marisco. Os numerosos mariscos para a saúde que os crustáceos molusculos apresentam devem-se principalmente ao estilo de vida destas criaturas e, concretamente, à forma de se alimentarem. Conhecendo-a, poderemos entender melhor a razão dos seus inconvenientes, os crustáceos. Falemos dos crustáceos. Pelos seus hábitos alimentares, os crustáceos podem-se qualificar como, primeiro, necrógrafos. É aquele que se alimenta, principalmente, de animais mortos em decomposição no fundo do mar. Atuam como verdadeiros varredores do fundo dos mares. Por onde se deslocam, recolhem. Recolhendo todos os restos e refugos orgânicos. Vocês imaginem uma grande baleia em decomposição no mar e vai lá os crustáceos e espetam as unhas e comem, 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 e ficam só o esqueleto. Para não é que foi... as baleias mortas foram para os crustáceos. Querem comer marisco? Depois estão a comer bactérias. Vírus. Que dificilmente detectam. Carnívoros. Também há os carnívoros. São os crustáceos que podem alimentar-se também, desperdiçando as suas potentes... com as suas potentes pinças. Qualquer animal aquático, um peixe. Costumam escolher os que são mais doentes, mais débeis. E, portanto, normalmente, quando têm mais gérmenes, os animais doentes são comidos por os crustáceos. Canibais. Também há os canibais. Não têm nenhum inconveniente em eles, e eles é que não têm nenhum inconveniente em devorar as suas criaturas, as suas próprias crias, ou outros com géneros, ou por se encontrarem em período de muda, ou tenham perdido a carapaça. A peculiar maneira como os crustáceos se alimentam explica que sejam, juntamente com os molusculos, os habitantes do mar que mais gérmenes transportam. Os que mais contaminam, os que mais contaminam, os que mais contaminantes toxinas e toxinas acumulam, pois concentram todos as que se encontram nas suas presas. Molusculos vivaldos. Alimentam-se filtrando grandes quantidades de água, até 9 litros por hora, e retendo as partículas sólidas que nelas existem. Deste modo, acumulam nos seus tecidos gérmenes, patogénicos que existem na água, especialmente nas costas próximas das grandes cidades gérmenes, e também algas. Nós podemos ler neste livro, na página 259, à frente, que diz assim, algas. Existe no mar um tipo de algas microscópicas, chamadas dinoflores geladas, que juntamente com as algas diametomáceas, formam um filatrón, filatrón ou aplónton. É assim que se chama o conjunto de vegetais marinhos que servem da alimentação básica, aos pequenos animais que formam o zolaplónton, assim como os molusculos, crustáceos, peixes e outros habitantes do mar. Portanto, estas plantas são comidas ou ingeridas por crustáceos, por vivaldos, aliás. Portanto, comem algas venenosas e também contaminantes químicos, ao filtrar a água, alguns dos quais cancerígenos. Portanto, não vou falar mais sobre isto. Fica à nota, até que estou-vos a avisar, não é? Estou-vos a avisar. Quem avisa? Amigo Eve. Eu não quero alongar mais neste vídeo. Estou cansado. Tive uma semana exaurida. Estou quase a chegar à hora do descanso. E queria descansar. Mas antes, queria-vos deixar uma mensagem, que foi esta mensagem, sobre a saúde. A mensagem da saúde é importante. Porquê? Eu vou-vos explicar porque a mensagem é muito importante de saúde. E eu vou-vos dizer a infinidade que é importante. Satanás quer que a mente humana seja desviada. Como a mente humana é capaz de captar som, imagem e sensações, mas o diabo quer controlá-la. E para controlá-la, ele faz com que as pessoas gostem de açúcar, gorduras, crustáceos, venenos, gorduras, toxinas. E depois, o diabo esfrega as mãos e diz assim, pronto, aquele já está contaminado. A mente dele está desorientadinha, está... não tem a debilidade, está debilitada, não tem a sensibilidade do Espírito Santo. A alimentação não é para salvar ninguém, é para pôr a pessoa mais sensível à voz do Espírito Santo. Até aqui chegamos, como costumo dizer, até aqui chegamos. O diabo tem tentado a todos para o apetite. Tentou. Adão e Eva. Venceu. Adão e Eva. Ou melhor, não venceu. Venceu o Satanás. Jesus Cristo venceu no deserto, não foi? Ele não transformou as pedras em pães. Ele não transformou as pedras em pães. Ele disse, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se é de toda a palavra que sai da boca de Deus, é só lá a Escritura. A Escritura diz, não se contaminar nem corpo, nem mente, nem pensamentos. E o diabo procura contaminar o corpo através da boca, a mente através dos alimentos, através dos olhos, através dos ouvidos, daquilo que ouvimos e sentimos. Portanto, Deus tem uma mensagem de saúde. Apocalipse 18.1 aponta para uma clara mensagem de saúde. Claramente é o Evangelho Eterno. Portanto, até aqui chegámos, apresentei-vos uma resenha do que é o estilo de saúde. Eu sou vegetariano, procuro um estilo de vida saudável, procuro fazer isto. Esta é a Escola do deserto. Quem quiser aprender, bem-ajam. As pessoas que aprendem, as pessoas que coagitam e dizem porquê. As razões já apresentei, há mais razões da saúde, mas a principal é mente-sá, corpo-são, mente-sá. Corpo-são, mente-sá. Para que Deus possa falar e intervir. Porque também o diabo sabe que você, se não estiver de acordo com a mensagem da saúde, Satanás procura lhe fazer desobedecer à lei de Deus. É a intenção de Satanás desviar toda a multidão, todo o mundo, para a adoração a Satanás. Ele está a conseguir. Está quase a conseguir. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu tenho esta mensagem. Segurai-vos, retendo a verdade, porque esta é a verdade presente para a vida eterna. Para a presente verdade, para o mundo inteiro. É a verdade eterna para este tempo. É esta que vos apresentei. Para que vocês possam guardar os mandamentos e ser salvos. Vocês perceberam? Para que vocês possam guardar os mandamentos e ser salvos. Quer dizer, se vocês tiverem salvos e contaminar-se com álcool, com café, estão perdidos, porque não aceitaram Jesus Cristo para vos salvar. Salvação é dos pecados. Os pecados é comer, é beber, são pensamentos, são atos, são gestos, são palavras. O mundo está contaminado por causa dos tóxicos, do álcool, do café, da carne de porco, das toxinas dos cadáveres que comem. Sabem não é que é o cemitério dos porcos? É no estómago das pessoas. Até aqui chegamos. Tenho dado a mensagem. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso link e partilhem. Boa semana. Até amanhã.